Música Estamos de volta e você aí de casa quer ter seu evento no Máxima? Muito simples, é só ligar aqui no 3406 5000 ou enviar um e-mail para a nossa produção através do máxima.tvtododia.com.br Agora vamos falar de festa. No último sábado, o conhecidíssimo Arthur Mendes, proprietário da transportadora RKM, completou 50 anos. Para comemorar, uma mega festa aconteceu no Espaço Leblanc com o Direito a Show de Cígene Magal. Vejam! Música Linda noite de sábado aqui em Americana, estamos no Espaço Leblanc para acompanhar de perto a comemoração dos 50 anos do empresário Arthur Mendes, proprietário da RKM. Essa noite com certeza será uma noite inesquecível, eu e você, vamos juntos conferir tudo isso. Música Comemorar 50 anos definitivamente não é todo dia que acontece, Arthur e a esposa dele, Lisa, o Arthur comemorando 50 anos hoje. Arthur, grande emoção para você? É, emoção, grande emoção. Todo mundo, todo homem gosta de chegar nessa idade e é muito legal, está sendo muito especial essa comemoração, comemorar junto com os amigos, com velhos amigos e grandes jornadas, longas jornadas. É uma noite fantástica. Lisa, a gente percebe carinho em cada detalhe dessa festa. Eu estava lá dentro conversando com as pessoas, dando uma olhada no que está rolando. É mais ou menos isso. Quando vocês pensaram na comemoração dos 50 anos do Arthur, pensaram com carinho em todos os detalhes. Ah, sim, porque é uma data muito especial, muito importante e o Arthur tem muitos amigos, ele é uma pessoa festeira, então precisava ser uma grande festa. Arthur, a gente sabe também que esse ano é um ano muito especial para você, porque além dos seus 50 anos, a sua empresa, a RKM, também está fazendo um aniversário especial. Como é que é tudo isso num único ano? Ah, é muito legal. É 21 anos de empresa, né? Comemorando a maioridade. É especial sim, porque a gente trabalha bastante e eu sou grato a isso. Sou grato a cada funcionário, sou grato pela empresa, sou grato pelos amigos que estão aqui hoje. Como eu falei no início, amigos em longas datas. É um momento ímpar, eu não tenho dúvida disso. A gente vê emoção nos seus olhos, sabe? Claro, claro. Com certeza, vou chorar bastante, mas normal. O que eu quero é ser feliz hoje. E a noite com certeza promete. Queria agradecer vocês dois pela oportunidade de estar aqui nessa festa hoje, junto com a sua família, com seus amigos, compartilhando dessa emoção tão bonita dos 50 anos. Agradeço realmente, de verdade. É o primeiro aniversário que eu faço para a Máxima, o nosso programa, que estreou faz pouco tempo, alguns meses no ar. Então, assim, não podia ser melhor. De verdade, muito obrigada para vocês. E obrigada por terem deixado os nossos telespectadores curtirem isso também. Que bom, ficamos felizes. Tomara que todos possam curtir junto com a gente. Tenho certeza. Vamos conferir um pouco mais desse aniversário. Uma das maiores paixões do aniversariante está aqui do meu lado. O filhão de 16 anos, o Arthurzinho. Arthur, pai comemorando os 50 anos hoje. Uma emoção diferente para você também. É, muito feliz por ele fazer os 50 anos hoje. Estar aqui poder comemorar esse aniversário dele. Muito bom. E se você pudesse definir o tipo de pai que o Arthur é. Como você diria? É aquele pai amigo, que acompanha você aonde você vai. Aquele pai mais bravo, que não deixa fazer as coisas. Que tipo de pai é o Arthur? Ah, é um pai completo. O pai, na hora de ser bravo, tem que ser bravo. Na hora de ser amigo, tem que ser amigo. O Arthur, como vocês puderam ver, é uma pessoa muito querida. Isso tudo tem a ver com a criação que ele teve. Estou ao lado dos pais do Arthur, o seu José Fabiane e a dona Durvalina. Grande emoção para a senhora hoje, dona Durvalina, Arthur, completando os 50 anos. Graças a Deus. Fiquei muito feliz. Louvado seja a Deus. Ele é um menino muito trabalhador, muito inteligente, procura ter amizade com todo mundo. E de dinheiro não é não, mas de amizade ele é. Agradeço a Deus por tudo, viu? Seu José Fabiano, muito feliz pelo aniversário de 50 anos do Arthur hoje? Estou feliz. Deus que abençoe ele e todo mundo que está presente. É uma coisa linda demais. Muito boa. Quando o senhor lembra do Arthur criança, qual que é a lembrança que o senhor tem? Ele era um menino em Peralta? Ah, ele era criança, toda a vida ele foi arteiro, né? Mas quer dizer, não me deu um pequeno trabalho até hoje. Era um menino estudioso, obediente. Na escola não deu trabalho, não dava trabalho para a professora. E ele estudava longe, tinha que iria de cavalo. Desde pequeno já gostava de cavalo? Ah, de cavalo. E ele já ajudava a mexer com o gado na fazenda. Eu estava onde retirei da fazenda. Cavu, camarruco, velho! Para chegar nessa cidade andei mais de uma semana. Eu vim cortando estrada na minha mula roana. Eu não podia perder a festa do Arthur na cidade de Americana. Aqui a poeira levanta, aqui o chão treme. Esse é os 50 anos do Arthur da RKM. É de sonho de pó O destino de um só Feito e perdido em pensamentos Sob o meu cavalo É de lápis e de nó Desde beira ou de nó Nessa vida Cumprida A só Um belo exemplo de amizade Vasconcelos e Arthur, que são cunhados. Grande comemoração essa noite, né, Vasconcelos? Aniversário de 50 anos do Arthur. O Arthur é gente boa mesmo, quanto parece? Nossa, o Arthur é uma pessoa fantástica. Ele tem uma série de conceitos e um crescimento bastante grande na vida Que é invejável. É algo assim que a gente tem uma consideração muito grande, realmente. E essa alegria de comemorar os 50 anos e reunir tantos amigos, de tantas fases, ele fez questão de ressaltar que hoje aqui estão os amigos da vida inteira. Importante, né, Vasconcelos? Nossa, isso é super importante. E eu acho que esse processo que ele fez de convidar, porque no conto geral, geralmente deve ter aqui em torno de umas 500 pessoas. Que são amigos, fiéis dele. E são pessoas que colaboram com todas as atividades dele, com todas as atitudes. E o Arthur é uma pessoa muito fantástica. Como vocês aí de casa podem ver, essa festa é para quase 500 pessoas. Ele é muito amigo de todos. Mas esse aqui é um amigo especial, Paulinho Seneghini. Amigo de longa data, poderíamos dizer, do Arthur. Muito tempo. O Arthur é, como eu te falei, falar do Arthur é muito fácil. Porque ele é uma pessoa muito querida. É muito prazeroso para a gente estar ao lado dele. Porque ele é uma pessoa que... Ele atrai a gente, cativa a gente. É o amor de pessoa. Adoro ele. Quero que nessa data ele esteja muito feliz. E que Deus abençoe sempre o caminho dele. Ilumine. E ele tem uma família maravilhosa. E é... Eu desejo tudo de bom para ele. Bem pessoal, o Arthur é um homem cheio de atividades. Além de empresário, proprietário da RKM. Ele corre de kart. E acabei de saber que ele também gosta de correr na rua. Isso aqui é um grande parceiro dele, Alexandre Bassoura. Como foi que você conheceu o Arthur? O Arthur a gente se conheceu pelo kart. E foi o ponto de partida para ele se tornar cliente da agência. E como a gente tem alguns outros esportes em comum, a gente também treinou muito para fazer uma prova no passado, uma maratona. E aí foi uma oportunidade para ficar mais próximo dele e para descobrir o quão maravilhoso ele é. Uma baita pessoa. É isso aí. Então olha para a nossa câmera e manda um recado para o Arthur para o aniversário dele. Arthur, meu brother, obrigado pela festa. Uma festa maravilhosa e só podia ser assim, né? Com a tua cara. Alegre, feliz, cheia de gente bonita. Parabéns. E guarda esse filme, porque na festa de 100 anos a gente vai estar aqui de novo. Valeu, parabéns Arthur. Para quem já teve a oportunidade de vir até o Espaço Leblanc, sabe que é um espaço maravilhoso. Mas quando esse rapaz aqui coloca o dedo na decoração, fica ainda mais bonito. Ayrton, o que foi que você fez hoje aqui no Espaço Leblanc? Primeiramente, muito obrigado pelos elogios. Só poderia vir de você mesmo. Olha, eu gostaria de dizer que trabalhar com a Lígia e com o Arthur, para mim é uma grande satisfação e um grande prazer. Eu já trabalho com eles há vários anos e cada vez assim é um prazer maior. Ayrton, em decoração existe tendência? Lógico, sempre. Como moda, né? Sempre tem tendência, certo? Mas o clássico é o mais bacana. O clássico sempre permanece. E a gente tenta ousar em alguns pontos, mas mantendo sempre o bom gosto pelo clássico. E bom gosto com certeza, como vocês aí de casa podem perceber, não falta por aqui. Pessoal, vocês aí de casa já sabem, essa é uma das entrevistas mais emocionantes da minha vida, porque eu hoje estou ao lado do meu ídolo, Sidney Magal. Que delícia, que surpresa maravilhosa que o Arthur preparou para os convidados dele. Magal, que delícia você aqui é americana. Pois é, o prazer é todo meu, graças a Deus. Não é a primeira vez ao longo da minha carreira. Já tive a oportunidade de conhecer esse público delicioso, que me recebe sempre com muito carinho. E dessa vez, por um motivo muito especial, aniversário do Arthur. E o Arthur curte o meu trabalho. Tenho certeza que as pessoas, ele quer estender isso aos amigos também, aos familiares. E vai ser uma noite bastante agradável. Magal, como é que é a preparação antes de entrar em palco? Olha, normalmente, você sabe que hoje é um show, é um pocket show, né? Hoje eu não tenho aqui a minha banda completa, minhas backings, minhas bailarinas, tudo isso, porque é uma festa mais íntima, uma festa particular. Mas, de qualquer maneira, a minha preparação é só um minutinho de concentração para poder vestir, vamos dizer assim, o Sidney Magal e poder entrar com toda a energia que eu tenho certeza que é necessária para fazer um grande show. Então, é só isso. Eu não faço muita coisa, preparação vocal, essas coisas todas. Eu sempre fui um pouco rebelde, nunca usei muito isso. E Deus me ajuda, então, graças a Deus, corre tudo bem sempre. Você é um showman, com certeza. A gente vai conferir essa performance daqui a pouquinho. Música que não pode faltar de jeito nenhum no show. O Sidney Magal, Sandra Rosa, Madalena, sem dúvida alguma. Com certeza, meu sangue-ferro por você. Me chama que eu vou. Se te agarro com outro, te mato. Sandra Rosa, a primeira, lógico. Tá certo. Magal, então, manda um grande abraço para o Arthur, que está fazendo aniversário hoje. Pois é, desde já eu quero agradecer o convite que eu recebi, dizer da minha grande alegria. Eu acho fundamental e da maior importância quando a gente é convidado para um evento particular, porque é sinal de que a pessoa focou em você, a pessoa gosta do que você faz e abre as suas portas, a porta da sua família, da sua casa, para receber o nosso trabalho. Então, isso é muito legal e é por isso mesmo que eu quero desejar toda a felicidade do mundo ao Arthur, agradecendo realmente esse convite, fazer parte um pouquinho da vida dele. Para mim é muito importante. Um grande abraço, Arthur. E eu tenho que dizer, antes de encerrar essa entrevista, que o meu sangue-ferro por você. E eu vou dizer que você hoje pode ser a minha Sandra Rosa, Madalena. Gente, vamos ver isso daqui a pouco, então. Obrigada, Magal. Música Toda minha vida Sim, eu te procurei Hoje Sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo pelo amor Oh, eu te amo E o meu sangue-ferro por você E pessoal, nós vamos ficando por aqui, conforme o Sistema Gal prometeu, está aqui, Santa Rosa, Madalena, por uma noite. Delícia de festa, né? Queria mandar um grande beijo para o Arthur Mendes, parabenizá-lo pelo aniversário e um beijo também para a esposa dele, a Lisa, que organizou toda essa festa, comprovando a tese de que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. É, bem, e dessa forma nós vamos ficando por aqui. Semana que vem estamos de volta com mais um programa inédito. Fique de olho em nosso horário alternativo das 14h30. Beijo para vocês e até a próxima. Música Música